Muito obrigada a todos. Teremos mesmo que encerrar as jornadas, porque temos previsto para as 5 horas, já vamos com ligeiro atraso, a apresentação do livro Novas e Velhas Tendências no Cinema Português Contemporâneo. Portanto, dois minutos para, no fundo, agradecer a paciência que tiveram todos hoje. Agradecer, em primeiro lugar, aos meus colegas de mesa, ao Pedro, em representação da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, instituição que dá apoio e que acolhe o CIAC na Universidade do Algarve. E, de forma muito especial, à Miriam, que passou uma odisseia tremenda para chegar aqui, ao Bruno. Quero agradecer a gentileza que tiveram os dois em aterrar diretamente em Faro para assistir a esta parte final das jornadas. queria agradecer a todos os intervenientes, a todos os participantes, às prestações, à diversidade das prestações, ao debate tão profícuo que resultou de cada prestação. Penso que isso foi o mais rico do dia de hoje. O cruzamento de perspetivas que aqui tivemos e, acima de tudo, aquilo que se previa no início, a questão da memória esteve sempre presente, de uma forma ou de outra. Acabámos sempre por ir ter à questão da memória. Acabámos por ir ter sempre à questão da memória, mesmo quando o tema era sobre os novos objetos, os novos recursos que estão a ser produzidos atualmente, o estudo sobre os novos recursos. A memória esteve sempre lá e isso provou-se porque todas as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas perguntas estiveram sempre relacionadas com esse assunto. Agradeço de forma muito especial à equipa do SIAC, que esteve na organização sempre incansável. Agradeço de forma ainda mais especial à Sandra, à biblioteca, que acolheram o dia de hoje de forma tão perfeita. espero que tenhamos uma nova oportunidade ainda este ano. Deixava já no ar a possibilidade de fazermos uma sétima edição das Jornadas lá ou em julho ou no fim de setembro. Depois iremos definir qual será a melhor altura. Agradeço novamente a todos e passo a palavra então à Miriam. Obrigada. Eu queria primeiro pedir desculpa por não ter estado aqui desde o começo. A ideia era essa, mas infelizmente houve trocas de voos e não conseguimos chegar a tempo. Queria agradecer, enfim, começar por agradecer à Sandra por ter organizado e por ter pensado, ter pego nessa ideia das Jornadas, que é um projeto que iniciou com a Gabriela Borges e que, para o SIAC, é fundamental. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas deviam, de fato, perceber. Essas Jornadas são um momento alto do SIAC, são um momento em que nós temos para trocar informações, para nos conhecermos, para perceber, às vezes, até que estamos a fazer coisas semelhantes ou diferentes e que é possível aproximar ou não aproximar e que é possível dialogar. E, sobretudo, que o SIAC é feito disso. Portanto, se nós não estamos presentes, se nós não participamos, se nós não fazemos parte dessas jornadas, afinal de contas, o que é que nós estamos a fazer no SIAC? Isso é uma pergunta que eu acho que nós devemos nos fazer, sinceramente, porque, de fato, isso é o momento em que... Aliás, é quase um momento obrigatório pela própria Fundação para Ciência e Tecnologia, que ainda nos financia, esperemos que continue, que é exatamente esse processo de interação e troca que é profundamente rico. E acho que hoje, pelo que eu já falei com a Sandra, foi muito interessante a forma como as pessoas participaram, interagiram, porque isso é que é essencial, quer dizer, essa troca que nós temos e que podemos ter aqui. Portanto, queria agradecer a todos que estiveram aqui, que participaram, que ficaram aqui todo dia, nesse dia de sol imenso, todo mundo com vontade de estar na praia, estávamos todos aqui. Queria agradecer também à Sandra, a gentileza enorme, a outra Sandra agora, de ter nos recebido nesse auditório, que é sempre muito, muito bom e que podemos, inclusive, usar mais vezes. Eu acho que é sempre uma boa forma de termos em contato também com a comunidade, saímos um pouco dos muros, da universidade é sempre saudável. E, claro, a equipe do CIAC e a todos que, enfim, têm nos ajudado nessa caminhada e que eu espero que continuem conosco, porque esse ano vai ser um ano muito duro e nós temos realmente que estar prontos para trabalhar e arregaçar as mangas, porque, se nós não fizermos isso, vamos esquecer que no próximo ano, infelizmente, provavelmente, não teremos CIAC, mas eu espero bem que tenha, porque, pelo que eu vi hoje, somos poucos mais bons e isso é o que realmente interessa. Obrigada a todos. Boa tarde. Pediram-me para aqui estar na qualidade presente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e aqui estou, mais uma vez, com muito prazer e com muita honra. Começo por agradecer à Câmara, de forma muito especial, a esta biblioteca e à Senhora Diretora, que tão bem nos acolhe sempre, nomeadamente até em atos de salvação, como o que eu vivi há pouco. quero agradecer-lhe muito sinceramente este acolhimento, e deixe-me dizer, um acolhimento que não é a primeira vez que acontece, e um acolhimento que é, de tal forma, generoso, que tenha cuidado, porque, aos poucos, começar-nos a deslocar da Universidade para cá. Já este ano foi uma opção muito consciente, creio-me. Em segundo lugar, e agora sim, felicitar, felicitar o SEAC, a Coordenação Geral das Sextas Jornadas, bem como a Comissão Organizadora destas Sextas Jornadas. Sextas Jornadas já diz qualquer coisa, não são as primeiras, não são as segundas, não são as terceiras. Sexta significa que já há uma sedimentação, significa que há algo que comece a estar, ou ser sólido, e que seria muito importante que tivesse continuidade. Esperemos que sim seja. Ao mesmo tempo, agradecer ao SEAC não só este tipo de iniciativas, que nos aproxima, a Universidade do Algarve, com outras instituições, de uma modo ou de outro, a Universidade Nova, a Universidade de Lisboa, através de várias escolas, ou Faculdades, outros Centros de Investigação, a que estão agora, neste momento, ou noutros atos. E, portanto, uma forma de nos pôr em contato, também, com outras instituições nacionais e internacionais. Também, não esquecer, que o SEAC dá o suporte científico, através da sua investigação, a muitos, eu diria, que a maioria dos cursos de segundo e terceiro ciclo que a nossa Faculdade oferece. E, portanto, também, por isso, a importância do SEAC. Um SEAC que aqui se reuniu sob o signo da memória e património. Um SEAC que tem esta memória e património como elo, como linha de força para o projeto que apresentará agora à FCT e que, espero, sinceramente, seja um projeto que triunfe, enfim, pelos avaliadores que, oportunamente, se debruçarão sobre esta ideia. Pela minha parte, acho que é, de facto, um projeto extremamente interessante. Não só interessante do ponto de vista tecnológico, como também do ponto de vista até de questões como aquela que, com grande interesse, eu agora pude existir, enfim, a partir das questões colocadas pelo professor Branco e que tão brilhantemente aqui respondeu, dando-nos uma verdadeira lição. Por tudo isto, quero felicitar o SEAC, agradecer mais uma vez à Biblioteca, à Senhora Diretora e, no fundo, agradecer-vos a todos por aqui estarem e por permitirem que isto assim seja. Muito obrigado. Muito boa tarde. Aplausos 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 Aplausos